Eu sou nutricionista da Alicatode e hoje eu vou falar sobre trocas saudáveis na alimentação. Hoje em dia a saúde está em alta. Só na avenida que você vai ver pessoas correndo, caminhando. Você vai na academia e ela vai estar lotada, não é mesmo? Mas uma das coisas que as pessoas acabam errando é na qualidade da alimentação. E esse erro vem nas escolhas dos alimentos. Às vezes acabam escolhendo alimentos ruins que nós pensamos que são saudáveis. E eu vou te dar alguns exemplos de como fazer melhor as escolhas na hora de comprar o seu alimento. Por exemplo, na hora que você quiser comer uma pipoca, prefira um milho de pipoca natural do que pipoca de micro-ondas. Vai ter muito mais gorduras, vai ter conservantes, muito mais sódio. Então não vai ser bom para sua saúde. Se você gosta de um suco, evite o suco de pózinho e o suco de caixinha, tá? Porque também são ricos em conservantes, açúcares, acidulantes, corantes. E o suco natural geralmente vai ter com mais qualidade, devido às vitaminas e os minerais também. Se você gosta de um iogurte, misturar o iogurte com uma fruta, com granola, prefira o iogurte natural. Porque o iogurte natural vai ter apenas dois ingredientes, que é o leite e o fermento. Enquanto a lista de ingredientes dos outros tipos de iogurte é uma lista extensa. vai ter um monte de ingredientes que não vai fazer bem para a sua saúde. E sempre que você quiser um cereal ou um grão, prefira os integrais e os mais naturais. Porque os farinaces geralmente são enriquecidos com açúcares. Isso vai aumentar a quantidade de açúcar ingerido no seu dia. E se você gosta de uma sobremesa de gelatina, evite. Isso é um falso saudável, porque também é um alimento rico em conservantes, acidulantes, corantes e pobre em vitaminas e minerais. Então prefira as frutas. As frutas nós temos que comer diariamente, por menos de duas a três porções por dia, para a gente estar comendo uma quantidade adequada de fibras, vitaminas e minerais. E se você gosta de uma comida temperadinha, prefira os temperos naturais e frescos. Evite os temperos prontos. Os temperos prontos são ricos em sódio. E se você tiver problema de pressão, vai ajudar a piorar esse problema. Então fique atento. Esses são apenas alguns exemplos de trocas mais saudáveis que a gente pode estar fazendo. É muito fácil nós estarmos fazendo essa troca. É só nós ficarmos atento na hora da nossa compra. Leia a lista de ingredientes e vê o que está compondo aquele produto ou aquele alimento. Igual eu falei no início, sempre prefiro os alimentos mais naturais, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais. Se você quer melhorar a sua saúde, lembre-se, é essencial a sua alimentação ser saudável. Porque a gente é o que a gente come. Então esse foi o Dica Núcle da semana. Fique atento no próximo também. E me siga nas redes sociais para mais vídeo. Valeu! Fica com Deus!